Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Assassinato do Beco de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do projeto Agatha Christie aqui do canal, nós estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, eu vou deixar a playlist aqui nos cartas. Assassinato do Beco foi a leitura para o mês de julho e ele foi publicado originalmente em 1937. Aqui a gente tem algumas histórias, quatro histórias para ser mais precisa, com o Achille Poirot como detetive principal, como protagonista. E diferente de outras histórias, já que a Agatha escrevia bem mais romances, mas os contos desse livro também se diferenciam, porque são contos um pouquinho maiores, são sim contos, mas eles têm muitas páginas, visto que aqui a gente tem quatro contos e um livro de duzentos e poucas páginas, então alguns contos têm até quase cem páginas. A gente passa mais tempo com os personagens, são histórias um pouquinho mais desenvolvidas, ainda que contos, então eu gostei bastante dessa experiência. Eu gosto muito de ler contos, do quesito Agatha eu prefiro os romances, mas esses contos aqui acabaram me admirando bastante nesse quesito, sabe? Porque eu acho que foram experiências completas de histórias bem interessantes, as quatro histórias são particularmente bem interessantes, com o Achille Poirot como protagonista, que é sempre algo muito bom, né? Porque pra mim, pelo menos, ele é o meu preferido. Ainda que eu goste também de acompanhar a história com outros detetives de Agatha, especialmente também com a Miss Marple. Eu já tinha lido esse livro em 2008, mas é engraçado porque esse aqui é daqueles que evaporou total, saiu completamente da minha mente, então eu não fazia ideia do que esperar das histórias. É tipo aquela experiência de releitura como uma primeira leitura, porque eu realmente não lembrava. E não é pelo livro ser mais fraco, gente, eu realmente me admirei nesse sentido, porque eu achei que os quatro contos têm bastante qualidade, e são quatro histórias bem envolventes, com características bem agratas, sabe? Ela vai colocar ali o que ela sabe fazer de melhor, suspeitos, as incongruênciasinhas que o Poirot encontra. Então, aqui na primeira história do livro, que é Assassinato no Beco, a gente começa de uma forma até bem interessante, porque é a noite de 5 de novembro, vibes ver de vingança, sabe? Eu particularmente conheci Guy Fawkes, a figura do Guy Fawkes, pelo porver de vingança, que não é como as pessoas normalmente conhecem, né? Já que ele é uma figura histórica. Mas então, aqui justamente começa com essa noite, com fogo de artifício, e o Poirot está ali andando no beco, voltando de um local, com o Jack. E aí tem a cantoria, né? O Lembrem-se, Lembrem-se, do 5 de novembro, o Remember, Remember the Thick of November. Eles conversam um pouquinho sobre o Guy Fawkes, então tem essa introdução aí histórica. E eles até comentam que é uma noite bem propícia para um assassinato, já que ninguém conseguiria escutar com tantos fogos de artifício assim. No outro dia, eles descobrem que aconteceu, sim, uma morte, e o Jack chama o Poirot para acompanhar. É uma morte que aparentemente se caracteriza como um suicídio, já que foi uma mulher que está ali morta no seu quarto, e as suas colegas de casa, elas dividem essa casa, acabam encontrando, percebem que a porta está fechada. Então é aquele caso em que tem um quarto e a pessoa está ali morta, com tudo fechado. Janela fechada, porta fechada, ainda que aqui a chave não esteja em lugar algum, né? Algumas coisas nesse caso, algumas incongruências, vão fazer com que o Poirot perceba que há algo aí por trás. E eu acho que esse é um caso que tem uma característica muito interessante, gente. Eu não vou comentar agora porque seria um spoiler, mas a forma como ele se desenrola, o desfecho, o que está ali por trás do mistério principal, é uma característica muito interessante em livros policiais que eu não lembro de ter visto em outro caso, sabe? Então eu gostei bastante, especialmente a forma como o Poirot consegue encontrar e descobrir algumas coisas, porque, por exemplo, aqui quando uma personagem vai sair para jogar golfe, a colega de quarto, a colega de casa, na verdade, vai sair para jogar golfe, é quando ele acaba descobrindo o crime todo. Só em saber que ela saiu para jogar golfe, ele percebe que desvendou o caso, sabe? Eu acho sempre muito interessante acompanhar a mente, a trajetória, assim, que o Poirot vai fazendo mentalmente para desvendar cada caso. E isso aqui é bem interessante nesse sentido. O que a gente vê também em Assassinato Nubeco são aqueles diálogos meio cômicos e leves. O próprio Poirot vai mencionar o Sherlock Holmes mais uma vez, e ele vai mencionar justamente aquele caso que já mencionou antes, do cão que não latiu durante a noite, algo assim. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Ele mencionou o grande detetive inglês Sherlock Holmes, e uma característica desse caso que ele já mencionou em outro livro, e que ele vai mencionar novamente aqui. E também a forma como ele e o Jeff interagem é bem legal, porque o Jeff gosta de dar umas contadas no Poirot, né? Ele fala até que, Este é um caso para você, Poirot. Você é quem gosta dessas trivialidades que não conduzem a nada. O mistério da valise do beco até que não soa mal. Quando o caso é desvendado, o Jeff vai brincar mais uma vez. Ele diz nada mal para um detetive decrépito. Eu adoro essa interação, assim, sabe? Tão leve, cômica. Esses diálogos, eu acho que dão um toque a mais. E vários livros com Poirot tem essa característica, né? Na verdade, a Agatha, de uma forma geral, gostava aí de colocar essas partes cômicas em suas histórias, que é um lado dela que eu adoro. Então, depois desse caso, a gente vai ter o roubo inacreditável, que também é interessante pela atmosfera que a Agatha vai criar aqui. É uma coisa em comum em todos esses quatro contos. A atmosfera é muito bem criada, e é típica de Agatha Christie. A gente vê aqui aqueles casos com conflitos humanos, sabe? Conflitos daquelas pessoas ali envolvidas, intrigas. Esse aqui do roubo se passa dentro de uma casa, e é um homem que vai discutir alguns assuntos estratégicos do governo com o outro. Um homem influente, que está prestes a se tornar primeiro-ministro, mas é aquela atmosfera de reunião familiar, sabe? Eles estão ali passando um final de semana, e um dos documentos é roubado. Também a forma como o Poirot, desde esse caso, chega à conclusão final é muito legal. Eu gostei muito da atmosfera. Eu gostei da atmosfera de todos esses casos, pra dizer a verdade. Mas um caso de roubo nem sempre é dos meus preferidos. No quesito romance policial, detetives literários, eu sou mais sanguinária. Eu gosto dos casos que envolvem assassinatos. Mas ainda assim, esse é um caso com bom desenvolvimento, que me manteve entretida, sabe? O terceiro caso aqui é O Espelho do Morto. É um dos maiores casos, eu acho que é o maior do livro, é o que tem quase 100 páginas. E aqui a gente tem aquele típico crime familiar. Poirot é inserido ali naquela cena familiar, a chamada da pessoa, do anfitrião da casa, só que quando ele chega lá, essa pessoa está morta. Crime aparentemente é um suicídio, mas é claro que vai ter alguma coisa por trás, né? Então Poirot vai ficar ali, e tem aquela dinâmica dos interrogatórios de todas as pessoas da casa. É uma dinâmica bem agatacrística. As pessoas são chamadas um a uma pra prestar depoimento, falar exatamente onde estavam em determinada hora do dia, o que elas fizeram. A partir desses relatos, o Poirot vai montando um quebra-cabeça, que pra gente não faz tanto sentido assim. Aparentemente, ao menos. É uma estrutura que, em linhas gerais, falando assim, pode até não parecer, talvez, tão empolgante, mas é enquanto a gente está lendo, sabe? São as pequenas incongruências, a forma como esses personagens interagem entre si, né? Já que estão todos ali fechados dentro de uma casa, e um deles cometeu um assassinato, aí tem sempre aquele ar de mistério. E o desafio para o Poirot registrar, a partir desses diálogos, a partir das respostas que ele recebe, como o crime foi cometido, quem cometeu e os motivos por trás. Eu achei esse caso muito legal, ainda que tenha uma característica nele, assim, que talvez algumas pessoas achem forçadas, né? Mas tem um quesito psicológico ali envolvido nessa característica que eu acho bem possível. E o último caso que fecha o livro é um pouquinho menor, mas é um desse tipo de relacionamento, sabe? Amorosos aqui, é formado um triângulo. O nome do caso é Triângulo de Rhodes. Rhodes? Rhodes? É um local, né? Eles estão aqui nessa praia, o povo está passando férias e quer apenas relaxar. Mas mesmo com poucas pessoas ali presentes, né? Ele foi dito que naquela época do ano a praia era meio vazia, e de fato estava. Mas essas poucas pessoas ali presentes vão acompanhar um conflito se formando, né? Já que temos aqui dois casais, uma mulher muito bonita, famosa, e vai acontecer todo um jogo de ciúmes, que vai ficando cada vez mais perigoso, porque o Arro acaba até alertando algumas pessoas até que o pior acontece, a tragédia acontece, mas é um caso bem engenhoso em seu desfecho. Eu já esperava algo nesse sentido, então acho que esse aqui pra mim não foi surpreendente, porque eu estava achando que ia ser mais pra esse lado mesmo. Mas são poucas páginas de um suspense, um mistério bem legal de acompanhar. nas férias do Poirot na praia. Eu também esqueci de mencionar, gente, mas um desses casos, que é o Espelho do Morto, envolve uma pessoa da aristocracia, assim, um nobre, um barão. E o Poirot, no início, vai pegar algumas informações com ninguém menos que o Sr. Satterwhite, que é já um personagem conhecido. Se você acompanha o projeto, você com certeza o identificou do livro Misterioso Sr. Queen. E eu gosto bastante do Sr. Satterwhite. É sempre legal ver os personagens de Agatha de outros livros interagindo entre si, sabe? Então aqui a gente tem o diálogo do Poirot com o Sr. Satterwhite. Sobre o assassinato do Beco, basicamente é isso. É um livro com quatro contos, mas quatro contos muito legais, que envolvem aí os conflitos das relações humanas. Apenas um dos casos tem um aspecto mais político envolvido, mas os outros casos não. É mais aquela questão dos conflitos das relações humanas mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do livro, pra quem leu também, me conta aqui embaixo o que você achou. Mas em relação ao livro do próximo mês, ao livro de agosto, chegou a vez de ler o Poirot perto de uma cliente, mais um caso com aquele Poirot. E eu já deixo aqui o convite para esta leitura e vou deixar o vídeo marcado para o dia 28 de agosto. Então temos um mês aí pela frente para fazer a leitura. E no finalzinho eu volto aqui pra gente discutir um pouco mais sobre este livro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo. O link para estes dois livros vão estar aqui no box de informações, caso você se interesse por algum deles. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até a próxima!